Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor! Hoje mais um vídeo da série TTT 2019, Travessia Torres Tramandaí. Nesse vídeo apresento a largada do solo e duplas que irão percorrer os 82 quilômetros entre Torres e Tramandaí. Acompanhe esse vídeo da série, mais adiante novos vídeos, se gostarem desse vídeo deixem seu like, façam seus comentários e críticas, se inscrevam no canal e compartilhem os vídeos com seus amigos. Um abraço a todos, Corre Professor! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho